Expressão 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 Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa Pé-LiP TV. Deixa a gente mostrar aqui Christian Góes, meu querido amigo jornalista, um dos mais importantes, um ícone no jornalismo em Sergipe. Quem somos nós na fila do pão? Olha aqui. Christian Góes. Grande figura. Aquilo que você encontra lá na Ediz, editora do Diário Oficial. A obra Amadiana, entre Bahia e Sergipe, do meu querido amigo Gil Francisco. Ok? Esse está lá no Sebo Chique. Antônio Xavier de Assis, video-obra de Carlos Pina, neto do próprio Antônio Xavier de Assis, e Gil Francisco. Olha aqui. Também lá no Sebo Chique. E o Sérgio Panetti, que eu já mostrei na abertura do programa, do meu amigo Sérgio Lucas, lá no restaurante Cariri. Tá bom? Ah, não posso deixar de mostrar não. Cadê aí? Mostrou todo mundo, mostrou o meu. João Vitor Fernandes, transtornos poéticos. Transtornos poéticos. Exatamente. Esse é o homem do ensaio secreto, né? Ensai secreto. Rapaz, quanta mulher bonita no programa. Eu gosto disso muito. Eu quero, antes de começar a conversar, quero dar os parabéns a vocês. Porque eu esperava que ia ser legal, mas não esperava tanto. E eu achei muito legal. A alegria que vocês transbordam ali naquele momento, né? Que você transmite, que você leva pra gente, é uma coisa realmente fantástica. E ia acontecer no sábado de carnaval, no final de tarde, começo de noite, um happy hour de sábado de carnaval. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de ter chegado lá com as câmarazinhas, né? Material que a gente não é, não chega a ser um trabalho plendoroso fotograficamente, mas a gente conseguiu fazer. Legal, já botamos bombando na internet vocês, as mulheres. Agora, ela chegou ao sábado que é o Coletivo Sergipano de Mulheres no Samba. É isso? Isso. Bom, eu estou conversando aqui com a Rebeca Melo. Rebeca já é... Ela tá aqui no programa não sei quantas vezes, de shows e não sei o que. Já é? Cadeira carteirinha, né? Já tem carteirinha. A Raíra Maiara. Adorei seu nome. Fantástico. E a minha percussionista ali, que escreveu, eu fazia percussão tocando, batendo nas pernas. Nas pernas. Nas pernas, foi. Vocês sabem, eu aprendi tocando bateria também, batendo... Eu ficava na escola... Eu sou baterista, gente, também. Sabe isso. É. Eu ficava na escola, então eu tenho um carocinho aqui, ó. A escola professora ficava lá e eu ficava fazendo assim, ó. Eu botava o ouvido aqui pra ouvir melhor. E eu ficava fazendo assim, ó. Sentiu? Ia pra escola estudar mesmo. Essa daqui era a minha mão direita. E essa daqui eu ficava ensaiando pra fazer a minha mão esquerda. E o pezinho ficava vendo lá. Eu aprendi a tocar bateria assim. Também. E você aprendeu tocando nas pernas, moça. Foi, Tassiana? Vamos começar com a Raquel, que já é de casa. A Rebeca. A Rebeca, Raquel. A Rebeca, que é tudo judia. Mandar um beijo pra Raquel. Raquel Diniz, minha amiga aqui. Tem a parceira de composição. Tem Raquel Diniz, tem Raquel Delmon. É, mas minha amiga é Raquel Diniz. Raquel Diniz, é? É. Delmon também, eu gosto muito. Eu vou mandar um beijo pra você, Raquel Delmon. Já que ela mandou o seu par, Raquel Diniz. Mentira, eu mandei pras duas. Rebeca, como começa essa história? Que história é essa do coletivo sergipano de Mulheres no Samba? Ah, começou com a iniciativa das meninas do Samba de Moça Sol, que é um grupo assim que já tem dez anos de carreira aqui em Sergipe, que vai fazer onze esse ano, né, Raquel? Tá precisando vir aqui no programa também, viu? Por favor. Inclusive lançaram música um dia desse. É um grupo que assim, é muito inspirador porque é difícil você manter, você ver um grupo de samba só feminino, sobretudo que sobreviva tantos anos, uma década em Sergipe, né? Então as meninas do Samba do Moça Sol, lá em 2009, né, Raquel? Tomaram a iniciativa de inserir Sergipe na programação do Encontro Nacional 2019. Encontro Nacional e Internacional de Mulheres no Samba. É um encontro que acontece em todo o país, em mais de 30, 40 cidades simultaneamente, e também em outros países, e cada ano homenageou uma mulher diferente. Exatamente. Então, naquele ano, em 2019, a homenageada foi Leci Brandão. Leci Brandão, como eu falo a memória, é madrinha do Samba. Exatamente. E aí elas convidaram várias mulheres, assim, que não necessariamente eram só do Samba, mas eram mulheres da música e que também tinham passagens pelo Samba. Então, na época, a Nanantril participou, convidou o Samba de Salto, convidou... Inclusive Joésia, Maria Cristina, Lari Lima... Exatamente, Lari Lima, Arica Sá, muitas mulheres participaram, foram mais de 30, não foi, Rai? No primeiro ano. E aí, como consequência desse primeiro encontro, a gente continuou se falando e surgiram outros convites para eventos. E aí entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, a gente sentiu a necessidade de participar novamente do encontro, porque foi uma versão virtual em 2020. A gente escreveu o projeto na Lei Aldir Blanc, que foi contemplado pela Funcaju na época. E fizemos uma live, uma roda em formato de live, participando do encontro nacional mais uma vez. E esse ano agora, de 2021, a gente conseguiu voltar ao evento presencial. E como diferencial, abrimos inscrições. Então, mais mulheres puderam aderir, não só cantoras, instrumentistas, mas também produção, audiovisual, etc. Tem ideia? Quantas mulheres participam do coletivo, Rai? Esse ano, a gente contou com quase 40 mulheres, porque a gente tem uma banda base, né? Que a banda base tem 20 e 20 e poucas mulheres, entre percussão e harmonia. As cantoras também, a gente tem cantoras fixas para fazer o coro. E aí a gente vai revezando com outras cantoras, que vem, cantam a sua música e saem. Aí vem outra, canta a música e saem. Então, nesse giro, envolvendo tudo, dá quase 30 pessoas. Quase 40. Esse é 2021, no caso, né? Maravilha. A Raíra Maiara, ela faz música, estudando música, na Universidade Federal da Bahia. É isso. Tá em que período? O último, né? Tô esperando só pra falar. Não, vamos ter uma maestrina. É produtora musical já, já faz a direção musical da roda. Ela que faz os arranjos. Ela que simplifica os arranjos, inclusive, para os demais instrumentistas. É a maravilha, né? Nossa regente. E a Tassiana... Tassiana, faz o solo de pandeira aí pra gente. Vai saber se você aprendeu tocando, batendo as pernas. Maravilha. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir mais um clipe, né? É abrir com um, programa com um. Vou pedir mais um agora, pra você sair cantando. Sim. Malandro, né? Uma homenagem de Elza Soares. Isso que foi uma das músicas obrigatórias do ano de Elza Soares, né? Foi o ano de 2020. Foi o ano de 2020. Fantástico, né? A coisa tá no céu. Talvez a maior revolução do samba, da mulher no samba nesse país. Com certeza. Elza Soares. Ela inspira... Indiscutível. Indiscutível. Bom, eu vou pedir... Ela disse que não era só cantora do samba. E não era verdade. Ela fazia... Essa coisa de rondouar, né? Ela morou nos Estados Unidos, cantou... Ela foi das maiores cantoras de jazz internacionais. Ela era universal, né? Fantástico. Ela transcendia essa coisa do gênero musical, né? E sempre foi uma presença forte, uma mulher preta, uma mulher forte, que sofreu tudo o que sofreu e trouxe e entregou para a humanidade o que ela entregou. Então, é... Fantástico. Eterna. Vamos conferir o coletivo Sergipano de Mulheres do Samba. Vamos conferir. É... 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 Laia Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se lia no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é bolo de estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado Pois as coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Malandro Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é bolo de estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado Pois as coisas não andam tão bem pro seu lado Asi você mata a rosinha de dor Lá, 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 lá Lá, 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 A roda tem esse magnetismo, você reúne um monte de mulher e a energia é lá em cima. Não, e mulher é bisbom. Mas me diz uma coisa, daqui para frente, o que vocês estão pensando no coletivo? É isso, porque como a roda não surgiu com essa ideia do coletivo contínuo, a gente veio por conta do encontro nacional e agora os espaços estão chamando a gente, os eventos estão chamando a gente, enquanto 30 mulheres, 40 mulheres, a gente está aí já pensando em sistematizar mais, organizar mais, deixar essa coisa mais estabelecida da banda base, musicalizar mais, porque muitas mulheres que estão participando, principalmente esse ano que a gente abre inscrição, não sobrevivem da música, não tem música como uma coisa profissional, às vezes estava em casa, sozinha, viu a inscrição, entrou, então até ter esse cuidado de musicalizar mesmo a coisa, está bem interessante. assim, como um banda, como um grupo, como... Ela já está tendo um bom começo, né? Já vê esse jeito. Então, senhora, como foi a sua história no coletivo? Eu entrei pelo samba de moça, né, que eu fazia o som com elas, aí elas me chamaram para tocar surdo, eu participei também... Você toca surdo também? É a primeira vez. É a sonista, né? Estou brincando. Eu participei no primeiro ano e nesse último ano também. Tá bom. Maravilha. Vamos pedir mais um. Agora eu pedi... Essa moça cantando. Ela vai cantar... É Corpo Meu, não é? Corpo Meu, música autoral. Vamos mostrar mais um. Vamos conferir o coletivo Sergipano de Mulheres no Samba. Na telinha. Corpo Meu, Corpo é Meu, Morpo é Meu. Não vem não quem mandar sou eu. Corpo é Meu, Corpo é Meu. Não vem não quem mandar sou eu. O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu Tem um corpo que anda bem livre pela praia, pelas ruas, com aquele cacá, cadê o tamanho do seu short? O corpo é meu, o que importa é bom dia ou boa noite nessa hora, o que vale é minha história O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu Muito bem O que te contam aí afora, falam que é grande, que é fácil, dá até pra pôr, pior que paga, viu? Mas não me venha sentando e querendo papo, viu só Porque aqui o chandala não dá o que apagar O corpo é meu, o corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu E saiba que toda mulher, seu intelecto joga fora Qualquer padrão ao outro lado Seja em qualquer esfera, ela faz a sua pote estar com meta Ela faz o que ela gosta O corpo é meu, o corpo é meu, não vem não, quem manda sou eu O corpo é meu, o corpo é meu, o corpo é meu Não vem não quem manda sou eu, o corpo é meu, o corpo é meu Não vem não quem manda sou eu, o corpo é meu, o corpo é meu Não vem não quem manda sou eu, o corpo é meu, o corpo é meu Não vem não quem manda sou eu Ai, que maravilha! Muito bom, muito bom. O pessoal tá perguntando lá em cima, onde é que vocês se apresentam? Porque o pessoal da TV tá querendo já ir pro samba. A gente não tem uma programação agora, próximo show marcado, mas quem quiser acompanhar o Instagram do grupo, arroba mulheres no samba ponto se, e ai todas as apresentações Mulheres no samba ponto se, arroba mulheres no samba, tudo minuto junto, ponto se, aí toda a programação que a gente vai fazer a gente divulga por lá, inclusive a movimentação do coletivo e tal, é o que a Rai tava falando, esse grupo surgiu a partir dos encontros anuais, que sempre são novembro e dezembro, no começo de dezembro normalmente, e ai só que a unidade continua né, inclusive essa coisa de uma dando suporte a outra, essa rede é o que ficou de mais legal Eu acho muito legal né, essa união, uma dando força pra outra, umas vão prestigiar as outras Inclusive, mandar um cheiro pras nossas manas de São Cristóvão, que em 2021 participaram do encontro, representando São Cristóvão Então foram duas cidades sergipanas participando do encontro nacional, Aracaju e São Cristóvão, elas fizeram lá na praça São Francisco Então tem a transmissão também com São Cristóvão Maravilha, vamos encerrar o programa com vocês ao vivo Por favor Não é que você trouxe o Cavaquinho, trouxe a minha percussionista ai, a Tassiana Perk E trouxe a cantora né, a cantora também né, tem duas cantoras É, vamos fazer uma música autoral de Dai Royala né, que também participa do coletivo, participou em 2020, 2019 e o nome da música é Mulher Que Samba né Acabou virando meio que um hino da roda É, me parece que era a que abre o espetáculo de vocês, parece alguma coisa assim Ela normalmente a gente encerra com ela Só encerra né, então encerra A que abre, que abre e não deixa o samba morrer É, dependendo do ano, no começo a gente usava muito o Zé do Caroço também né, que foi o primeiro ano do Lacy Brandão e tal É, como foi a Alcione né, a homenageada em 2021, não deixa o samba morrer, era uma das músicas obrigatórias Sim Aí a gente adotou, vamos ver quem é que vai ser desse ano né, em 2022 Só uma coisa, Páscoa, é importante assim, demarcar o coletivo, acaba que a partir desses encontros anuais que a gente teve A gente foi instituindo, a gente foi defendendo o discurso da ocupação do espaço pela mulher na música Notadamente no samba, que ainda é um meio muito masculino, muito machista Em que é difícil você ver a valorização da mulher, então a gente vem trazendo essa bandeira Eu particularmente, no meu trabalho autoral, eu sou do forró, né, existem outras emendas que tem trabalhos no samba Como o sambalê, como a menina do samba de Moça Só, que os trabalhos individuais para além do coletivo São no samba e outras tem outros gêneros musicais, mas a gente acaba fazendo essa união justamente em torno de uma roda de samba Que é um espaço democrático, onde todo mundo tá ali fazendo junto E a gente vem pra demarcar justamente pra chamar atenção por quantidade de artistas, mulheres que tem no nosso estado E a quantidade de pessoas fazendo música de qualidade, entendeu? Então é muito importante a gente sempre reforçar essa mensagem, sabe, Pascoal? Que o importante mesmo da mensagem do coletivo é reforçar a importância da valorização da mulher E da ocupação de espaço mesmo, porque a arte, ela é democrática, ela tá ali pra todo mundo que quiser E a gente vem ocupando cada vez mais esses espaços e precisa ser valorizada, vista e, enfim, convidados sempre que pudermos Olha aí, eu tô achando que o próximo senhor de vocês vai ter que ser no ginásio de esporte Porque com tanta gente, o pessoal tá todo mundo querendo saber onde é que vocês vão se apresentar Vai ficando cada vez mais difícil botar som, vai ficando cada vez mais difícil E comportar público, roda Vamos fechar o programa? Não, vamos nessa Hoje com o coletivo Sérgio Pano de Mulheres do Samba Isso, vamos lá Bom, gente, lembrando que sexta-feira a gente tá de volta às oito da noite A reprise é no sábado, meio-dia Sigo sem rumo no passo do samba eu vou Menina eu chego cantando, girando o seu mundo eu sou Mulher que samba, quebra de bamba, sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Mulher que samba, quebra de bamba, sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Dubo no salto Acabando essa canção Pra conquistar o seu coração De salto ou de escar Seu samba na raça De quem tenha o poder De alcançar e de vencer Porque eu sou Mulher que samba Quebra de bamba Sobe no salto Nós somos guerreiras Em cima do palco Mulher que samba Quebra de bamba Sobe no salto Nós somos guerreiras Em cima do palco Nós somos guerreiras Em cima do palco Nós somos guerreiras Em cima do palco Maravilha! Bravo! Tchau, gente!